Música Olá meninos e meninas, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Peter Toys Eu sou o Peter e no vídeo de hoje eu quero apresentar pra vocês O meu mais novo amigo eletrônico galera Esse daqui é o Smart Dog Ele é um cachorro eletrônico inteligente Ele anda, ele late, ele corre, ele finge de morto Ele faz várias coisas, muito legal não é? Olha só que legal a caixa dele Vem mostrando aqui as instruções, o controle remoto, a imagem do cachorro O meu é esse daqui, o preto, mas também tem nessa versão aqui, o pink Eu comprei ele pela loja www.lightinthebox.com O link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza galera? Então agora eu vou tirar o meu novo amigo da caixa e vou mostrar pra vocês tudo que ele faz Vem comigo! Pronto galera, eu já tirei o meu novo dog da caixa, olha só como ele é legal Galera, ele é todo articulado, ele se mexe pra todos os lados, vai ser muito legal brincar com ele Junto do dog também vem esse super manual de instruções que mostra tudo que ele é capaz de fazer Também vem esse cabo aqui, que é o cabo que você carrega ele pelo computador É um cabo USB e também vem o super controle remoto com mais de 25 botões Vai ser super legal brincar com o meu novo cachorro Bom, eu tava lendo aqui um manual de instruções, dentre as coisas que ele consegue fazer Galera, ele consegue balançar o rabo, ele consegue deitar, ele consegue sentar, fingir de morto Ele também faz xixi, né? De brincadeirinha, ele levanta a patinha, ele dança E você pode programar as coisas pra ele aprender a fazer Ou deixar dele brincar sozinho Ou controlar pra onde ele vai com o controle remoto Então agora nós vamos brincar juntos Vem comigo galera! Vou ligar o meu dog Ele liga aqui embaixo Pronto, ele já está ligado Olha só, quando ele liga, os olhinhos ficam piscando Uma cor branca, pra indicar que ele está ligado Então agora eu vou ligar o controle remoto Pronto Olha só, ele já está pronto pra brincar Então agora eu vou colocar ele no chão Música 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 Bom galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Porque eu adorei o meu novo pet eletrônico Um cachorro muito inteligente Ah galera, eu já estava me esquecendo Qual o nome dele? Vocês vão me ajudar a escolher, não é? Escreva aqui embaixo nos comentários desse vídeo Qual o nome que vocês acham que combina mais com o meu novo dog eletrônico Quero saber, hein? Quero ver muitas sugestões Se vocês gostaram desse vídeo, cliquem em curtir Se você for novo aqui no meu canal, se inscreva Para ficar por dentro de todas as novidades E não perder nenhum novo vídeo Beleza galera, nos vemos em um próximo vídeo Um abraço do amigo Peter Tchau Música 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 Música